O tema da live de hoje é as três crenças limitantes que te impedem de ser referência em estética aí na sua cidade. É sobre isso que nós vamos falar hoje, porque ao longo dessa minha caminhada aí com vocês, eu vi muitas crenças limitantes e percebi que eu também tinha elas. E bora falar, gente, sobre as três crenças limitantes que te impedem de ser uma profissional de estética referência Primeira crença limitante que a profissional da estética tem que impede de ser uma profissional de destaque, uma profissional referência, é não se julgar uma profissional da área da saúde. Gente, a maior parte das profissionais de estética que eu converso não se sentem profissionais da saúde, mas estética é saúde e não existe estética sem saúde. E isso é o que nós lapidadoras fazemos, o equilíbrio da saúde, assim a disfunção estética vai embora. Quando nós entendemos que toda disfunção estética é um preditor de doenças e a nossa missão é trabalhar as disfunções estéticas, nós precisamos nos posicionar como profissionais da saúde. E isso é uma crença limitante que a maior parte das profissionais tem. Essa é, sem dúvida, uma das coisas que mais acaba com a vida profissional da profissional da estética é não ter esse posicionamento. É olhar para si mesma e se achar menos do que qualquer outro profissional. E eu vejo muito isso conversando com vocês. E eu quero conversar, eu quero falar muito sobre isso com vocês. Meninas, nós fomos chamadas para tratar disfunções estéticas. Logo, nós precisamos descobrir de onde vem as disfunções estéticas. E nós precisamos tratar na raiz do problema. Acontece que por uma falta de posicionamento nosso, seu e meu, é que as pessoas não consideram a gente como da área da saúde. Aí o que acontece com os nossos profissionais? Também não tomamos posse disso. Ah, Marina, mas ainda não está sendo dito que a área da estética é a área da saúde. Tudo bem, mas você sabe o tanto que você estudou para chegar onde você está. E você sabe que nós temos que lutar por isso. Porque nós somos profissionais da área da estética. E não existe estética sem saúde. Não tem como. Um corpo doente não vai ter uma pele bonita. Um corpo doente vai ter acne. Um corpo que está em desequilíbrio vai ter melasma. Um corpo que está em desequilíbrio vai ter queda capilar. E o que nós fazemos? Tratar a paciente. Mas quando nós não nos posicionamos como área da saúde, nós simplesmente ignoramos tudo aquilo que o corpo da paciente está nos contando e vamos apenas a nível de pele. Só passar um creminho aqui. Ah, a paciente chegou com acne. Vamos passar um ácido aí para secar e pronto. Você precisa investigar. Entender a raiz disso, porque tem raiz. E para você investigar e abranger a área, você precisa se posicionar como profissional da área da saúde. Senão você não vai nem saber por onde começar a buscar. O segundo grande erro, como eu estava aqui falando para vocês, que eu vejo, é as profissionais que escrevem debaixo das minhas postagens. Principalmente das que eu faço de exames laboratoriais. Se vocês procurarem aqui no meu Instagram, onde eu falar de exames laboratoriais, vai ter uma profissional da estética afirmando que não pode solicitar exames. E ainda questionando. Gente, nós podemos. Não está escrito em lugar nenhum que nós não podemos. Então, logo, se não existe nenhuma proibição legal, está permitido. Não está escrito em lugar nenhum que nós não podemos solicitar. O que acontece, de fato, é que os planos de saúde não aceitam os pedidos de não médicos. Mas isso é do fisioterapeuta, isso é do psicólogo, isso é de todo mundo. Os planos de saúde aceitam somente de médicos. Mas está tudo bem. Isso não nos impede de solicitar os exames laboratoriais das nossas pacientes. Podemos solicitar. Ela pode ir no médico para ele passar pela Unimed ou outro plano de saúde. Ou ela pode fazer particular. E está tudo bem. Mas nós precisamos nos posicionar assim. Mas eu sempre falo para vocês. Mais do que você solicitar os exames laboratoriais da sua paciente. É você saber analisar os níveis ideais que é onde nós podemos tratar. Que é trazendo o equilíbrio da nossa paciente. Que é antes do adoecimento. Se toda disfunção estética é um preditor de doenças. Então, nós temos que pegar as fases do adoecimento. E entender que geralmente a disfunção estética está na primeira fase do adoecimento. Então, um acne, um melasma, ele surge para te avisar. Para avisar a sua paciente de que há um desequilíbrio. E é aí que nós podemos trabalhar. E olha, eu acho a nossa missão muito linda. Porque os médicos vão tratar de doenças. De patologias. E quando nós sabemos avaliar os exames laboratoriais. Nós fazemos o equilíbrio da saúde da paciente. Evitando que ela venha a ser uma doente. E isso é tão maravilhoso. Gente, nós temos um poder incrível nas nossas mãos. Nós só precisamos saber usar. Então, jamais afirmem. Não fiquem pensando que você não pode solicitar exames. Mas que você está fazendo algo de errado. Você pode e você deve. E você deve. Você pode suplementar sua paciente? Sim. Pode passar remédio para sua paciente? Não. Remédio é para médico. É lopático. Nós podemos passar suplementações. Vitaminas. Minerais. Homeopatia. Nós podemos passar essas coisas que são chás naturais. Inclusive encapsulados. Nós podemos fazer isso sim. Nós somos profissionais. Desde que nós temos conhecimento para fazer isso. Mas nós podemos. Então, nós precisamos nos posicionar dessa forma. Tá? De levar o equilíbrio para a saúde da nossa paciente. É olhar a sintomatologia do paciente. É entender o que está acontecendo. É falta de posicionamento. E por que nós não nos posicionamos? Porque nós temos crenças limitantes. Só que nós só vamos conseguir destravar para ajudar de fato a nossa paciente. O dia que nós conseguirmos nos posicionar. Porque eu como profissional da estética. Profissional da saúde. Preciso me olhar e me ver como tal. Eu preciso me sentir como tal. Só assim eu vou conseguir elaborar algo realmente. Onde eu vou ter um posicionamento para passar para o meu paciente. E a sua venda começa no seu posicionamento. Então, eu vou ter um posicionamento para passar 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 para passar.